Kikos, há 22 anos vendendo saúde, traz para você corda de pular com contador digital Kikos. Pular corda é um exercício saudável, bom para o coração e para a coordenação do corpo. Com a corda de pular Kikos, você ainda queima calorias, acelera a circulação sanguínea e o metabolismo. E graças ao seu contador digital, você pode monitorar a intensidade do treino. Indicado para quem procura um trabalho de alta frequência cardiorrespiratória, com resultados eficientes em um curto espaço de tempo, a corda de pular Kikos com contador digital possui pegadas ergonômicas. Perca peso, trabalhe o abdômen, ombro e membros inferiores com a corda de pular com contador digital Kikos. Comodidade, conforto e tecnologia a serviço do seu bem-estar. Kikos, há 22 anos vendendo saúde. Kikos, há 22 anos vendendo saúde.